Parte do treinamento extensivo de astronautas antes de missões dos ônibus espaciais envolvia aprender a dirigir um blindado M113, usado durante a Guerra do Vietnã. Dirigir um blindado pode não parecer uma atribuição muito compatível com as funções de um astronauta, mas era parte essencial dos procedimentos de emergência que os tripulantes precisariam executar caso algo desse errado na plataforma de lançamento. E para chegar nesses blindados o mais rápido possível, caso uma evacuação fosse necessária, os astronautas e as equipes na torre podiam usar um sistema de tirolesa especificamente feito para isso. Então, vamos falar sobre isso. Muita coisa pode dar errado em um lançamento de um foguete, e não só durante o voo. As operações na plataforma até poucos segundos antes da decolagem também tem um grande risco envolvido. E não só para os astronautas, mas também para as equipes técnicas e de suporte que trabalham por lá antes de toda a área ser liberada para a decolagem. E uma parte crucial de segurança é ser capaz de sair da torre caso seja necessário, caso houvesse um incêndio, por exemplo. Ou mesmo se houvesse um aborte na decolagem depois dos astronautas já estarem dentro do orbitador. Dependendo da situação, eles abririam a escotilha, pulariam para fora e usariam como guia marcações no chão para caminhar na plataforma enquanto os sistemas de supressão de incêndio espirram água constantemente na torre até chegar a um ponto onde havia um sistema de tirolesa com sete cestas capazes de carregar até três pessoas cada. Essas cestas ficavam a mais ou menos 60 metros de altura na torre de lançamento. E esse aqui é um vídeo dela sendo soltas uma última vez em 2012 após a aposentadoria dos ônibus espaciais. Olha só! Um, dois, três, um! O que é isso? Depois de soltas, as cestas caminhavam até um ponto a cerca de 360 metros a oeste da plataforma, onde paravam com a ajuda de redes que se agarravam nelas e pesadas correntes que eram arrastadas. E você pode estar se perguntando se alguém já andou nisso alguma vez. Bom, os procedimentos de treinamento da NASA nesse quesito não envolviam colocar astronautas nessas cestas, afinal, não é exatamente o meio de transporte mais seguro do mundo. A NASA testava esse sistema de tempos em tempos usando bonecos e pesos ao invés de pessoas. Mas pelo que eu consegui verificar em um artigo da Air and Space Magazine de 1996, até a aposentadoria dos ônibus espaciais, ao menos três pessoas andaram nessa tirolesa. E uma delas foi George Hoggard, um dos integrantes da equipe de resgate e responsável por ajudar no treinamento de segurança dos astronautas. Ele trabalhou no Kennedy Space Center de 1968 a 2011, quando se aposentou. Estes sistemas de tirolesa voltaram a ser usados recentemente com os lançamentos tripulados da SpaceX e futuramente da Boeing. E eles foram testados por pessoas. Logo ao lado do ponto de parada das cestas fica um bunker, que tem água, oxigênio, suprimentos médicos e um blindado M113 vazio e à espera, caso precise ser usado para sair de lá. E todo o treinamento de segurança dos astronautas era a reta final antes da decolagem para a missão. E esse treinamento envolvia aprender a dirigir um M113 e ser apresentado a todo o conjunto de equipamentos disponíveis para situações de emergência, no chamado Terminal Countdown Demonstration Test, que acontecia um pouco tempo antes do lançamento. Dirigir um M113 não é tão complicado. Ele tem basicamente duas alavancas para controlar cada um dos conjuntos de rodas de cada lado do veículo para fazer curvas e um acelerador. Mas é claro, o campo de visão é bastante complicado quando a escotilha superior está abaixada. Quatro visores com prismas em frente ao motorista davam uma visibilidade bem pequena, mas que ainda garantia segurança. Dois outros M113 ficavam estacionados a cerca de 1,5 km de distância da plataforma de lançamento e com duas equipes de bombeiros totalmente equipados para uma emergência, e prontos para responder a uma caso acontecesse. Poucos minutos antes da decolagem, os bombeiros entravam no veículo super apertado e ficavam de prontidão. Caso algo acontecesse, eles podiam dirigir até a plataforma para efetuar um resgate. Estes bombeiros eram as pessoas mais próximas da plataforma no momento do lançamento. Fora os astronautas, é claro. Usar um blindado em uma emergência ajudaria a proteger os ocupantes em situações bastante complicadas, como destroços caindo do céu após uma grande explosão, por exemplo. E com a aposentadoria dos ônibus espaciais, veio também a aposentadoria dos M113 da NASA. Em 2013, eles foram substituídos por quatro novos veículos, chamados de Mine Resistance Ambush Protected, que foram transferidos do exército americano para a NASA. O restante de toda a operação de emergência com as novas naves e veículos lançadores não mudou tanto assim. A SpaceX, por exemplo, que lança Crew Dragon da plataforma 39A do Kennedy Space Center usa o mesmo sistema de cestas, que foi um pouco modificado e trocado de lugar. Ao invés de estar a 60 metros de altura, ela está agora a 80 metros de altura. Afinal, a nave da SpaceX fica em um ponto bem mais alto da torre do que a escotilha da cabine dos ônibus espaciais. A outra grande diferença é que o procedimento padrão após chegar ao final da tirolesa é entrar diretamente nos veículos. O bunker só seria usado caso a evacuação não fosse possível. Em abril de 2020, as cestas foram usadas durante o Emergency e Grass Exercise, logo antes do lançamento da Demo 2, a primeira missão tripulada da SpaceX. A Boeing e a ULA usam o Space Launch Complex 41, ou SLC-41, para o lançamento da nave Starliner, que ainda precisa ser certificada para voos tripulados e essa plataforma tem um sistema de egresso da torre de lançamento um pouco diferente. Ao invés de cestas, a plataforma tem um sistema de tirolesa individual que foi testado em 2017. Se o Atlas V, o foguete que vai lançar as naves Starliner, tiver algum problema antes do lançamento, os astronautas ou equipes na torre podem se prender nas 20 cadeirinhas disponíveis em 4 cabos diferentes e descer. Até mesmo o Tory Bruno, CEO da United Launch Alliance, chegou a andar nessa tirolesa. Assim como muitos sistemas de segurança, são poucos os cenários em que tirolesas e veículos blindados podem ser utilizados. Mas caso uma dessas situações se torne realidade em algum momento, é ótimo estar preparado. Então por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.